Música 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 Pô ali galera, beleza? Você tá falando o Mortal? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês de Roblox e hoje eu vou ensinar vocês a como conseguir gravatinha grátis, beleza? Pra você conseguir ela você tem que vir aqui digitar www.roblox.com .防x.com pinrot2.com Aí você vem aqui e digita ebggames Black-free et alunez . O meu é assim porque eu já peguei o code está na descrição aí você vai n avatar vai colocar o item que o nome do item é Neon, Blue, heavy, thai E aqui ó, eu gostei particularmente, não sei se vocês gostaram, mas pô, ficou massa velho, tô usando até, e não se esqueça de passar no nosso server do Discord, beleza? Tá usando várias coisas aí da hora, o cargo tem, etc, é esse bagulho aí, aí tem 40 pessoas, beleza? Entra aí, é novo, server, beleza? Então é nóis, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativação e notificação, e é nóis, valeu, e dá o joinha também, valeu, falou, tchau!